Olá, salve salve, está começando mais uma edição do Estação Cultura, ao vivo pelo Sinal Digital da TVE e simultaneamente pelo nosso site. No programa desta quarta-feira tem muita informação sobre o que anda acontecendo na 65ª feira do livro. Falando nisso, nós já vamos à Praça da Alfândega, onde estão as repórteres Fernanda Bastos e Simone Feltz, para saber o que elas nos trazem hoje. Mais um dia cheio aqui de atividades no início aqui da Praça da Alfândega e a gente vai ter uma conversa com o jornalista e produtor Valério Azevedo, que faz uma incursão pela ficção científica com revelações do imaginário mágico e também a pesquisadora e escritora Eloísa Prieto, que fala sobre a literatura de suspense em debate hoje e participa de um dos sucessos da feira A Caravana da Xerazade. E Fernanda, a gente também vai falar sobre uma visão um pouco menos romântica e que debate questões até diferentes da visão dominante em relação à revolução farroupilha. Vai estar, na verdade, já está aqui com a gente o historiador Moacir Flores, que daqui a pouquinho volta para falar sobre o livro dele, que hoje, o último sobre esse tema, que vai ser autografado aqui na Praça de Autógrafos. Bom, e aqui no estúdio a gente fala sobre o espetáculo que comemora os 30 anos de fundação da Moveri, Companhia de Dança Contemporânea. Também vamos falar sobre a estreia do documentário Meu Amigo Fela. Mas começamos lá pela Praça da Alfândega com a Simone Feu, isso já adiantou o assunto, mas agora ela vem e nos confirma sobre o que fala. Boa tarde, Domício. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui no Estação Cultura. Ele já escreveu várias obras, me falou que sete livros, vários artigos sobre a revolução farroupilha. Mas agora, hoje, às seis e meia da tarde, autograva o mais recente desses livros, que é o Manifesto Republicano de 1838. Fala com a gente Moacir Flores. Obrigada por estar com nós aqui. Eu que agradeço a gentileza e convite. A gente está falando de um livro que parte de um documento que foi escrito dois anos depois da questão da República Rio Grandense, do início da Revolução Farroupilha. O que o senhor trouxe, o que o senhor pesquisou e trouxe de ideias ali manifestadas? Bom, para mim, o importante justamente são as ideias. O que move determinadas pessoas para enfrentar um país como o Brasil, tendo apenas 14 municípios e 170 mil habitantes. Então, essas ideias, elas vêm do século XVIII, que são dos iluministas, Voltaire, Locke, Rousseau, etc. Barão de Olba, que era contra tudo e contra todos, até eu acho contra ele mesmo. E os liberais se caracterizam por retomarem essas ideias dos iluministas e eles buscam a liberdade e a igualdade. De que maneira? Do oposto da monarquia, que era o governo dominante no século XVIII. Então, eles mudam para a República. A solução é a República. Eles são contra o autoritarismo. Então, a liberdade do indivíduo, a liberdade de imprensa, a liberdade de ideias e são da igualdade. Essa igualdade garante ao indivíduo a liberdade. O senhor dizia que esse é um movimento político, que começou, inclusive, muito antes de declarar da Revolução. Sim, ele vem de 1800, ele vem em Porto Alegre. Já há um grito da República por José Marciano Ribeiro, ali na nossa sacristia da catedral, quando estavam fazendo a eleição, que a eleição era a descoberta, a pessoa tinha que dizer em quem votava e era feito na sacristia. Não, era um analfabeto para ele votar, mas ele tinha que ser proprietário, senão ele não votava. Professor, no nosso tempo, a gente não pode deixar de falar de algumas questões que são polêmicas, que o senhor traz sobre a Revolução. Bento Gonçalves foi ou não foi herói? A questão da Revolta dos Porongos, lá onde os lanceiros negros, supostamente, teriam sido mortos, e o senhor disse que, na verdade, não são soldados. A questão de Porto Alegre, que, na verdade, estava do lado do Império e não dos farroupilhas. Tem muita coisa nessa Revolução que não é bem como se conta. Porque nós temos dois viés. Um do historiador, que vai a documentos, que pesquisa, que vai em livros publicados, que vai buscar as origens das ideias. E há outro grupo que cultua uma memória. Então, a memória é a lembrança do passado. Mas que lembrança? Só as coisas boas, maravilhosas, as degolas que aconteceram, os estupros que aconteceram. Ah, não, isso não se fala. Mas a história é tudo e ela é baseada em falas. Sim, existe um número. Por exemplo, aqui em Porto Alegre, as chácaras todas foram pilhadas com a Revolução. E o Cabo Rocha, se o homem manifestasse alguma reação ao ver a sua mulher sendo violentada, o Cabo Rocha degolava, tirava as orelhas, fazia um colar que vinha exibir aqui na Rua da Praia. Histórias que nem todos os livros contam da Revolução Ferropilha. Mostra pra gente aqui o manifesto. O livro, por favor, professor, vai ser autografado hoje à tardinha, às 18h30, aqui na Praça de Autógrafos da Feira do Livro. Obrigada pela sua participação aqui conosco. Muito obrigado. Voltamos com vocês aí no estúdio, Domício. Muito bem, Simone. E estreia amanhã, no Cine Bancários, o documentário Meu Amigo Fela. O filme conta a história do artista e ativista político nigeriano Fela Kuti. Fela Kuti é considerado um dos maiores nomes da música africana e o criador do Afrobeat. O filme do diretor brasileiro, Joel Zito Araújo, mostra um lado do músico pouco conhecido do grande público. Por meio de conversas com amigo e biógrafo oficial, o cubano Carlos Moore, aparece uma perspectiva diferente do artista, que tem a imagem de um excêntrico popstar. O documentário constrói um complexo olhar sobre suas influências, seus relacionamentos, sua espiritualidade e o contexto cultural e histórico em que o músico viveu. Bom, a estreia do documentário Meu Amigo Fela é amanhã, às três da tarde, no Cine Bancários, que fica na rua General Câmara 424, no Centro Histórico de Porto Alegre, no Itaú. Cinemas também vai ter sessões por lá. Bom, agora a gente volta para a Praça da Alfândega com a repórter Fernanda Bastos. Olá, Damice, de volta aqui. Agora a gente vai falar de ficção científica, esse gênero aí que tem uma legião de fãs, mas que justamente aqui no nosso país, às vezes, são mais conhecidos escritores estrangeiros do que os daqui, né? E o Valério está aqui, vai falar com a gente, Valério Azevedo, que está lançando aí, já lançou, né, Revelações do Imaginário Mágico, mas vai utilizar a feira para fazer ele ganhar mais leitores ainda. Exatamente. Conta para nós como é que é essa história aí, várias histórias curtas. Ele vinha me falando também que é praticamente aquele baseado em fatos reais, né? Mas dá para fazer ficção científica com isso? Conta para a gente. Ah, dá. O meu livro é um livro de ficção e fantasia, é um livro de histórias fantásticas, de ficção científica. Mas ele é fundamentado, ele se baseia em histórias reais, em histórias, em outras fábulas, em outras fantasias. E o que eu faço? Eu entro na história que já existe, ou é uma história história, ou é uma história inventada, e acrescento, porque como você sabe, né, Fernanda, quem conta um conto sempre aumenta um ponto. E eu aumentei muitos pontos no livro, né? Coloquei coisas das minhas ideias, das minhas experiências, combinei de várias leituras diferentes. E o objetivo do livro, na verdade, e cada vez que eu me deparo com leitores e eles me perguntam, mas aonde você descobriu isso? Ah, você inventou isso, isso não é verdade. E eu não digo para eles, eu digo para eles sempre, vão lerem outros livros, leiam outros livros que possam esclarecer essas dúvidas. Então, o objetivo do meu livro é fazer, aumentar a permanência dos leitores nas livrarias e nas bibliotecas, procurando respostas para essas perguntas, né, quer dizer, não são perguntas, mas são enigmas que eu coloco no meu livro. Então, é ali, eu cito vários autores, né, Fernanda, nos quais eu me fundamentei. Agora há pouco eu estava me lembrando, Peninha Bueno, com as suas histórias da história do Brasil, está ali mais ou menos disfarçado, mas eu não... Aquela ironia, né? Aquela ironia, uma historinha que aparece, mas não é bem aquela. Ou então um personagem, por exemplo, como foi o capitão do exército inglês, Richard Francis Burton, que foi um grande explorador. Mas será que aquela história que eu estou contando ali, de fato, ocorreu? Bom, é por aí, né? Se quiserem saber mais, vão ter que adquirir o livro aqui na Livraria Palmarinca, da Feira do Livro, onde ele está exposto. E depois, no sábado, às 14 horas, aqui no Centro de Cultura... O CE, é, isso, o CE, né, Érico Veríssimo, onde as atividades, aqui do ladinho, né, onde as atividades da feira também ocorrem, os debates, sobretudo, né? Aí a gente vai ter o Encontro com o Imaginário Mágico. Que encontro é esse, Valério, que tu está preparando para o pessoal? É o Encontro com o Imaginário Mágico, de Valério Azevedo. Como o livro tem essa provocação de imaginário mágico, as coisas que eu imaginei estão ali um pouco cercadas de magia e mistério, eu convido as pessoas, tanto as que leram quanto as que não leram, porque são histórias curtas, folhando ali você já pode ir se familiarizando com o conteúdo do livro. E nesse dia, no sábado, às 14 horas, aqui no Centro de Cultura Érico Veríssimo, eu vou expor algumas das minhas ideias e vou responder dúvidas. Como o livro já vem sendo vendido através da internet aqui em Porto Alegre, alguns leitores que já me consultaram, entraram aí pelas redes sociais e me perguntam, vem cá, Valério, da onde você tirou isso aí? Podem agora vir me perguntar pessoalmente, eu inclusive trago e me fundamentei, né? Trouxe algumas das fontes que eu tenho e eu vou poder, então, explicar essas histórias. Eu acho que vai ser um encontro muito divertido. É aquele legítimo encontro para quem quer começar a escrever, né? Então, já tira suas ideias aí, já se inspira, né? E sete e meia, então, tem os autógrafos. A gente convida todo mundo aí os autógrafos aqui, né? Então, o pessoal pode vir caminhando, vem ali do Centro Cultural, se é Érico Veríssimo e aí se dirige aqui para a Praça dos Autógrafos para pegar o autógrafo, então, né? E obrigada, viu, Valério Azevedo? Que, então, o pessoal me encontra no sábado, dia 9, aqui na Feira do Livro. E a gente termina a entrevista com o Valério e já chama o intervalo, mas lembra que, na sequência, a gente volta no estúdio com o Domício, que vai conversar sobre o espetáculo da Companhia Moveri, que comemora os 30 anos. Ele é geólogo e professor do Instituto de Geossciências da URGS. Em setembro deste ano, apresentou, nos Estados Unidos, sua mais recente pesquisa, que procura responder por que os incas construíram Machu Picchu naquele local remoto, na região dos Andes. O Frente a Frente recebe o professor Rualdo Menegat. Frente a Frente, nesta quinta, 10h30 da noite. Para evitar o desperdício, quando chover, coloque um vasilhame na ponta da calha que recebe a água do telhado. O que for coletado pode ser reutilizado, e todos ganham com isso. Bem-vindos a Zumbilândia. O diretor de Venom e roteiristas de Deadpool, te convido para um filme que é pura gritaria e dedo no... É o seu pai? Gatilho. Opa! Zumbilândia, atire duas vezes hoje nos cinemas. Eu fico só comigo mesmo. Ele é replicante, ele segue só em seu caminho, ele não consegue ser alegre o tempo inteiro, ele inspirou uma geração inteira de músicos aqui na terrinha. Eu não consigo ser alegre o tempo inteiro. Sim, Vander Wildemere vai estar com a gente no radar desta quarta. Te liga no horário, 6 horas da tarde, só aqui na TVR. Não consigo ser alegre o tempo inteiro. Estamos de volta com a Estação Cultura desta quarta-feira, agora para falar sobre as comemorações de 30 anos da Moveri, Companhia de Dança Contemporânea. São duas sessões de espetáculos, intervenção urbana e dois workshops. Quem nos conta um pouco mais do que está programado para os dias 8, 9 e 10, ou seja, sexta, sábado e domingo, são os bailarinos Denis Gosch e Joana Amaral. Sejam bem-vindos aqui com a Estação Cultura. Parabéns também pelos 30 anos da Moveri. Bom, um pouco da retrospectiva do repertório de vocês vai acontecer, e mais do que isso, uns encontros para discutir um pouco mais amplamente o teatro e a dança. É isso? Exatamente. É uma programação bem significativa, afinal de contas 30 anos não se faz todo dia. E a gente está retomando um espetáculo super emblemático da Moveri, o Recintos. Foi um espetáculo que foi, a primeira vez que ele foi montado foi em 98, e depois houveram outras montagens e remontagens, releituras do próprio espetáculo, em 2006, 2008 e agora, esse ano, 2019. Bom, características desse espetáculo? Ah, ele é bem emblemático. Uma das coisas que eu estava, a gente estava comentando hoje até no encontro sobre o trabalho, que ele, uma das coisas que ficou do espetáculo é uma mesa. Agora, porque essa mesa vira e se transforma, já é, tem que ir lá para assistir para ver. Pois é, inclusive a falta de elementos, né, também é importante para o desenvolvimento das coreografias de vocês, inclusive a própria rua ou os espaços urbanos também, está muito a ver com a questão do que vocês desenvolvem, tem desenvolvido durante o trabalho de vocês, né? Exatamente. A rua, ela está presente também no Recintos. Mas também com as intervenções urbanas, né, o desvio é a marca, né, dessa questão da rua, que vai estar presente, então, na sexta-feira, já fazendo a propaganda, às 13 horas, na faixa de pedestres ali do Teatro São Pedro, né, e a própria falta de espaço é que fez a companhia pensar na rua, como um espaço de atuação, um espaço de resistência. Apropriação, denúncia, tudo junto, né? Exatamente. Foi um momento bem significativo também, porque a gente estava se deparando com isso, assim, sem salas para ensaio e pensamos, bom, então vamos ensaiar na rua. O espetáculo todo foi criado, o desvio, ensaiado na rua, assim, a gente foi para a Sinaleira, o Diego lançou Motz e a gente criou os espetáculos. E agora a gente tem esse desdobramento que é a performance na rua, a ocupação mesmo do espaço, que foi o nosso princípio de criação. Pois é, e esse espetáculo foi um espetáculo que vocês também circularam, né? Exato. Bastante, né? Sim, bastante. Ele é bem significativo nesse sentido, a gente viajou ano passado para o mercado de artes da América do Sul, Mapas, foi um mercado incrível, assim, foi uma participação super significativa, o único espetáculo brasileiro a participar da mostra. e de ter, além de participar da mostra, poder participar do mercado de arte, né? Que é uma possibilidade incrível, inclusive a gente está fazendo uma das atividades dessa mostra comemorativa, é trazer o Jorge Parras, que é um curador e uma pessoa incrível, que vai dando um workshop na sexta-feira, justamente para falar sobre essa internacionalização de espetáculos e produtos de arte. Principalmente no contexto da América Latina, né? Principalmente no contexto da... Exatamente. Ele é do Equador e ele, saindo daqui, ele vai para Bogotá, no festival de dança lá, e vai levar material, Então, é uma oportunidade incrível também da gente poder se reunir e poder pensar em como trabalhar esse contexto da América Latina e dessa internacionalização, assim, não só dos produtos do Rio Grande do Sul, mas do Brasil como um todo, né? Isso no workshop. E o outro workshop também pensa aí a outra questão dos espaços virtuais também, de como essas interfaces podem ajudar a pensar espetáculos no mundo verdadeiro, no mundo real. Isso, o Diego já vem trabalhando, né? Já vem pesquisando isso há muito tempo. Inclusive, em um dos espetáculos, só fazendo o link, que é o Choking, tem essa temática da tecnologia, da informática, desses espaços virtuais, que às vezes a gente confunde, né? Com a realidade, o que é realidade, o que não é, dentro desses espaços virtuais. Os espaços dentro desse espaço virtual que a gente, réis mortais, a gente não conhece, o submundo da virtualidade também. Então, o Diego vai estar trazendo um pouco disso também, né? Dessa criação através do virtual, dessa comunicação também, enfim, das tecnologias. E da gente pensar também como uma possibilidade da gente expandir o nosso trabalho, né? Não só... Os conceitos e espaços, realmente. Exato. Bom, então, como isso acontece também em prática, também vai ser visto nos espetáculos também. Então, a comemoração dos 30 anos da Moveri Companhia de Dança acontece durante todo esse final de semana, sexta, sábado e domingo. E a programação completa aí com workshops e os espetáculos, facebook.com.movericia de dança contemporânea. Dá uma procurada lá pelas redes sociais. Aproveita o espaço virtual também para conhecer como a coisa vai funcionar no real. Mais uma vez, Diego. O André, obrigado pela presença de vocês aí. Parabéns e até a próxima, certo? Obrigado. Bom, a gente volta mais uma vez à Praça da Alfândega agora, mais uma vez com a Simone Feltz. Simone. Oi, Domício. Tu sabes que todos os dias o primeiro público esperado aqui na Feira do Livro de Porto Alegre é o público infantil. É que as bancas que abrem às nove e meia da manhã são especializadas para esse público porque também tem muita atividade voltada para os pequenos. A gente está sendo recebido aqui por uma distribuidora, a Dom Quixote, que tem um tipo de livro muito diferenciado. O José Mauro vai contar para a gente quais são esses trabalhos que vocês procuram fazer com as crianças. Assim, a gente tem um livro que é mais específico para a escola. São livros para didáticos. O professor, nosso público-alvo é o professor, que vai pegar o livro e trabalhar na sala de aula com os alunos. E alguns pais que gostam de uma literatura diferenciada. Não é um livro brinquedo, é um livro mais voltado para a parte educacional e para trabalhar temas específicos. E é bem legal porque a gente tem aqui livros muito coloridos, com ilustrações muito legais, mas é um livro que principalmente prima pelo conteúdo. É por aí? É isso aí. O nosso livro trabalha com temas como África, racial, bullying, questão de gênero, mas todos eles trabalham algum tema específico para com o aluno. Ou seja, tem depois um final didático. É aquele tipo de livro que o pai geralmente lê com o filho, que o professor geralmente lê com o filho. É um pouco por aí. Isso aí. É algo que o professor e o pai fazem um acompanhamento quando quer desenvolver um assunto, quando quer trabalhar alguma coisa específica com a criança, usando o auxílio do livro. Porque ele é paradidático. Ele tem uma função de auxiliar. Isso aí. Essa é uma das opções que existem aqui na Feira do Livro de Porto Alegre. São várias, viu? Porque, na verdade, todos os dias, centenas de crianças passam por aqui, principalmente em atividades agendadas para escolas. São atividades como contações de história, que acontecem na Tenda das Mil e Uma Histórias. E também vários autores vêm aqui para conversar diretamente com as crianças, no Teatro Carlos Urbim e também no Ateliê da Imagem. autores como a Heloísa Preto, que está aqui na banca e também está aqui com a Fernanda Bastos para conversar com a gente. É, Heloísa, aqui com a gente. Estou bem exibida aqui com um dos livros dela. A gente falava realmente dessa beleza dos livros infantis, né? Que não pecam pela forma nem pelo conteúdo. Heloísa, que é uma pesquisadora na área, né? Tem mais de 80 livros, é isso, né, Heloísa? A gente pergunta porque a gente fica meio pasma mesmo com essa quantidade de número de livros lançados. É uma pessoa que tem um renome, né, Heloísa? Você vem falar aqui, sobretudo, de suspense. Tem espaço para o suspense na literatura da infância, né? Ela é, né? O Conte Fadas, se for olhar, é um suspense que tem o combinado do Felizes para Sempre. Mas ele é suspense, né? Tem correria, tem tudo que acontece, conquista, coisas graves até e tal. Então, sempre o suspense, ele está sempre presente, né? Mas eu também, agora eu desenvolvi uma outra coisa que eu vou falar hoje para eles, que é a história sem suspense também. Então, esse aqui é feito, aqui acontece em Porto Alegre, essa história aqui, no meio da multidão. Porque eu venho aqui há 10 anos. Então, eu me inspirei aqui. E é um menininho que sai procurando poesia, né? Bom, tivemos um probleminha no sinal ali com as meninas. A internet tem dessas coisas. Mas eu vou encerrando o programa aqui e jogo para elas se despedirem também. Pelo menos para terminar a gente de encerrar com imagens lá da Feira do Livro. Lembrando, né, que a gente segue, como as gurias falaram, tem uma programação intensa até o final da feira, que acaba no dia 15. A gente está ao vivo aqui todos os dias até o dia 14. Então, amanhã tem mais Feira do Livro a partir das 2 horas da tarde dentro do Estação Cultura. E também dentro dos programas da casa, como o Radar e o programa especial da Feira do Livro, que a gente roda todos os dias a partir das 19 horas. Então, a gente se vê amanhã. Amanhã a gente fica com imagens direto lá da Feira do Livro. Ah, não temos imagens da Feira do Livro? Então encerramos por aqui mesmo, porque o link não foi restabelecido. Mas amanhã, com certeza, tem Feira do Livro. Até lá! Feira do Livro E aí E aí